Fala galera rubro-negra, sejam bem-vindos ao canal Esporte Recife é Notícia. Vamos para mais uma notícia do Leão, mas antes, não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, e deixar o seu like, e comentário. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo o que rola nos bastidores do maior do Nordeste. A primeira das três partidas seguidas na Ilha do Retiro, que visava encaminhar o acesso à Série A, terminou de forma decepcionante para o Esporte, frustrando os mais de 26 mil torcedores presentes no estádio rubro-negro. Em um jogo com momentos de altos e baixos, o Esporte voltou a exibir antigos problemas defensivos e de finalização, sofrendo sua primeira derrota no estádio recém-reinaugurado, para o Operário. Gabriel Bosquilli e Nathan Fogaça marcaram para o time visitante, enquanto Titi Ortiz descontou para o rubro-negro pernambucano. Com o resultado, o Esporte permanece com 53 pontos, ocupando a terceira posição na tabela. Já o Operário subiu para 46 pontos, agora na oitava colocação, ainda sonhando com o acesso à Série A. A partida, atrasada da 16ª rodada do primeiro turno, representou uma oportunidade perdida para o Esporte se distanciar do quinto colocado, Vila Nova, que tem quatro pontos a menos, além de igualar a pontuação do líder Santos. A derrota também interrompeu uma invencibilidade de dez jogos, sendo nove sob o comando de PP1 com César Lucena, sequência que vinha desde a demissão de Guto Ferreira no final de agosto. Agora, o técnico português tem um retrospecto de cinco vitórias, três empates e uma derrota no comando do time, e pela primeira vez, viu suas decisões serem amplamente questionadas pela torcida. Entre as escolhas criticadas estão a escalação de Luciano Castano no lugar de Rafael Thierry, que estava suspenso, a volta de Gustavo Coutinho ao time titular, e a permanência de jogadores como o volante Felipe durante a partida. O Leão ainda enfrentou outros problemas. O uruguaio Fabrício Domingues voltou a jogar abaixo do esperado, algo que vem ocorrendo desde sua lesão no tornozelo contra o Goiás. Além disso, o goleiro Kaique França deixou o campo ainda no primeiro tempo, com dores no tornozelo, e sua condição preocupa para a sequência do campeonato. Na coletiva pós-jogo, Pepa atribuiu parte da derrota à falta de tranquilidade na hora de definir as jogadas e pediu que a torcida continue apoiando o time na busca pelo acesso. O que faltou foi esse discernimento no último terço. Aquele último passe, aquela última decisão. Houve alguma ansiedade, e temos que saber lidar com ela. Faltou ter mais calma. Tivemos volume, mas sem grandes oportunidades, avaliou. Às vezes, cometemos um erro grande de pensar que jogos estão ganhos antes de serem jogados. Isso não existe no futebol. Hoje nosso intuito era ganhar o jogo. Fizemos uma primeira parte quente. Mas o futebol é isso mesmo. Acreditem em nós, continuem lotando a ilha, vamos continuar a dar a vida. Não vai mudar uma vírgula, disse Pepa. O rubro-negro pernambucano entra em campo novamente no domingo, 20, às 19h30, diante do Botafogo de Ribeirão Preto, novamente na Ilha do Retiro. E aí torcedor rubro-negro, a derrota para o operário abalou sua confiança no acesso à Série A? Deixe sua opinião nos comentários, pois ela é muito importante para nosso trabalho. E não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, deixar o like, o comentário, e compartilhar o vídeo. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo o que rola de importante nos bastidores do maior do Nordeste. Pelo esporte tudo. Até a próxima.